Olá, tudo bem? Vou iniciar hoje a sétima aula dessa toalhinha de renda turca com a linha esterlina. Nessa etapa eu vou fazer uma sequência só de pontinho de rede e depois eu vou ensinar, vou mostrar como fazer a emenda da linha, tá bom? Então, acompanhem, vamos com calma aqui, devagarzinho, fazendo os pontinhos, já ensinei, né? Nas etapas anteriores, sempre a linha aqui por cima, olha, do palito, a linha faz o contorno na agulha, puxa, aperta, deixa o pontinho bem firme, né? Não pode ficar largo. Novamente, contorna a linha na agulha, vamos seguindo aqui na sétima aula, né? Deixa já, já, a linha vai terminar e eu vou mostrar pra vocês como fazer a emenda, é importante aprender, ver direitinho, né? Pra não ficar dúvidas. A rendinha já está crescendo, né? Tá ficando de um tamanho bem interessante que dá pra gente ver bem como vai ficando, olha. Deixei a câmera bem pertinho, desta vez, não sei se está bom pra vocês, né? Mas se não gostaram da câmera muito perto, é só falar que eu volto com ela um pouquinho mais distante. Seguindo aqui com os pontinhos, pronto. Agora, vamos fazer a emenda. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho, eu gosto de também passar um pouquinho de cola, vou usar essa cola, e aqui está o meu novelinho de linha, vamos fazer aquela emenda clássica aqui, sempre perto aqui da renda, tá? Porque se ficar muito longe, se ficar por aqui, o nó vai atrapalhar. Toda vez que passar por dentro da laçada, vai enroscar. Então, olha, fiz o nozinho, apertei bem, vou cortar, e agora eu vou passar um pouquinho de cola, e vocês vão observar, e aí pode grudar, tá bom? Deixa grudar o fio e as pontinhas. Fica quase imperceptível. Aí, é só deixar secar bem, tá? Daqui a pouquinho tá seco, e a gente pode continuar. Bem, já adiantei aqui um pouco, né, da sequência, agora vamos continuar. Pra chegar no finalzinho aqui, da carreira, e já vamos emendar mais uma sequência de rede, tá? Então, são duas carreiras aqui de pontinho de rede. Vamos fechar essa aqui, já, já, e continuar com o mesmo ponto, a mesma execução. Aqui, olha, é onde finaliza. As duas estão abertas, coloco ponto, fecho, e vamos pra segunda carreira de pontinho de rede. Porque eu quero dar um espaço, só com redinha, tá? Sem as pipoquinhas. Sempre mantendo a sequência, o padrão, linha por cima do palito, agulha na laçada, dá uma voltinha na agulha, passa a linha embaixo ali do palitinho, coloca ali atrás, faz o nó bem apertado, novamente, contorna, arruma toda a linha, puxa, novamente, alinha em cima do palito, agulha na laçada, dá uma volta na agulha, passa por baixo do palito, prende, solta os dedos, faz o nó, e continua, até finalizar. Vamos ver como está ficando agora, olha só, então, tem esse espaço aqui, né, que deixa a renda bem bonita, dá uma clareada aqui, uma separada nos pontos, né, pra gente poder pensar na segunda, pra gente pensar na próxima estratégia também, né. Vamos voltar aqui, com os pontinhos. Agora a câmera fica mais pertinho, não sei se pra vocês está bom, espero que sim. Vamos continuar aqui com os pontinhos. Sempre da mesma forma. Lembrando que todas as aulas estão disponíveis na plataforma que você está vendo esse vídeo, tá? Pelo canal no YouTube, canal Renda Turca e Artesanatos. Você pode se inscrever, ativar o sininho, acessar todas as playlists, páginas Renda Turca e Artesanatos no Facebook, e Renda Turca e Singeleza também no Facebook. E no Instagram, o perfil Renda Turca Singeleza. Então, meus conteúdos estão nessas plataformas, né, basta procurar que você vai encontrar. Olha só que belezinha, né, já finalizando a aula, então, espero que vocês continuem acompanhando. Essa é a sétima aula. Na próxima, então, vou fazer a oitava aula e nós vamos ter várias aulas, tá? Vai ser uma sequência longa, com muitas aulas. Espero que vocês gostem. Mais alguns pontinhos aqui pra finalizar. Mais um pontinho. Mais um pontinho. E mais um pontinho. Agora sim, fechamos a aula por aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Está bem plano agora, né, o babadinho saiu. Está bem retinha, olha, lisinha. Até mais.